Certa vez eu ouvi uma história de um homem que ele dizia que entrou em um avião para fazer longas quatro horas de viagem. Quando ele sentou na sua potrona, ele notou que tinha do lado uma garotinha com um tablet na mão, jogando, brincando. Deu bom dia, ela respondeu com um sorriso, bom dia, e a viagem seguiu. Após iniciar o voo, alguns minutos depois, o avião entrou numa área de muita turbulência, mas muita turbulência mesmo. E naquele momento, os passageiros do voo todos se desesperaram. Eles começaram a gritar, a aeromoça começou a correr, as máscaras de oxigênio começaram a cair, os passageiros entraram em pânico. Mas do lado, aquela garotinha continuava jogando tranquila, tranquila, o seu joguinho no tablet. E foram dolorosos cinco minutos de turbulência. Após a turbulência, tudo ficou bem, tudo voltou ao seu lugar, e eles seguiram a viagem. Porém, aquele homem intrigado olhou para aquela garotinha e disse, tudo bem. E ela, sorrindo, disse, tudo bem. Você viu o que aconteceu aqui? E ela disse, sim. E você não ficou com medo? E ela, com um sorriso no rosto, respondeu, não. Aí ele, por quê? Ela, não, porque o meu pai é o piloto. Quem está no controle da aeronave é o meu pai. E ele jamais faria algo que me prejudicasse. Então, por isso que eu estou tranquilo. A importância da confiança, e mais ainda, a importância em quem você confia. A importância da confiança na pessoa certa, isso pode mudar tudo ao seu redor. A importância da confiança, e mais ainda, a importância da confiança, se você não tiveram. Legenda Adriana Zanotto